Vem, Andarué Vem, Andarué Eu quero crer em você Salve o claro da rua Sou do mundo da lua Sou de tudo e sem medo Sou de tudo e quero ver Andarué E quero ver você aqui Lado a lado Vemos nós caminhando Sem parar Vem, Andarué Eu quero ver o nosso amor acontecer Laraiara, vem, Andarué Eu quero ter o tempo livre pra te ver Laraiara, vem, Andarué Andarué Eu quero crer em você Salve o claro da rua Sou do mundo da lua Sou de tudo e sem medo Sou de tudo E quero ver, Andarué E quero ver você aqui Lado a lado Vamos nós caminhando Sem parar Vem, Andarué Vem, Andarué Eu quero ver o nosso amor acontecer Laraiara, vem, Andarué Eu quero ter o tempo livre pra te ver Laraiara, vem, Andarué Andarué Eu quero ter o tempo livre pra te ver E você 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 Tchau, tchau.